Olá, é o seguinte, deixa eu tentar explicar rápido aqui o que é que aconteceu hoje no Reginala Passos, até porque tem um site, como diz o próprio governo do estado, um site de quinta categoria aí, falando que eu levei uns safanões, que eu invadi o hospital Regina Passos, esse site está dizendo que eu estou obedecendo a ordem que dada pelo presidente Bolsonaro, como se eu fosse bolsonarista, para invadir o hospital de campanha, dizendo que dá para se ouvir os safanões que eu levei, sabe, que eu já me envolvi em outras polêmicas, todo mundo sabe que eu me envolvi em outras polêmicas, a minha polêmica é falar a verdade, não é igual a esse sitezinho aí que inventa fake news para ganhar likes e bate inclusive nas gestões aí, bate nos governos aí, prefeitura, governo do estado, atrás de cargos, isso ninguém pode me acusar, sabe. Então fica aqui só esse relato inicial a respeito dessa matéria que está rolando nesse site de quinta categoria, não se iguala ao que a gente fala, né. Outra coisa, eu estava devidamente autorizado a entrar no hospital, passei uns quinze minutos atrás do coordenador lá da obra, não consegui falar com ele, estava na parte de baixo e depois fui para a parte de cima, que por sinal está muito bonito, está muito legal, né. Estava iniciando ali uma live devidamente autorizado, volto a falar, devidamente autorizado, quando o cidadão apareceu e era o cidadão que segundo a assessoria de comunicação da CESAL, ia me acompanhar na minha live dentro do hospital, que estava autorizado a me mostrar tudo dentro do hospital, segundo a comunicação da CESAL. Tenho como comprovar o que eu estou dizendo, tá. Tenho os áudios que comprovam o que eu estou falando. E o cidadão, não sei porque cargas d'água, veio com aquela agressividade toda. Ele, quando eu pedi, eu disse para ele, não, você quer que eu saia? Do ao vivo eu saio, tiro, não tem problema nenhum, né. E foi quando ele começou com mais truculência ainda, né. E eu virei para ele e disse, não, então fala aqui. Como mostra o vídeo, fala aqui. E ele, o barulho que se ouve, que tipo, desse jeito, né, como o sitezinho de quinta categoria botou aí, que dá para se ouvir os safanões, foi o celular caindo no chão. Tanto que, você vê que a sequência do vídeo é toda escura, é o celular virado de cabeça para baixo. Ele jogou o celular longe, é longe do meu alcance para mim não pegar, tá. Então, de maneira nenhuma ele encostou em mim fisicamente, ele pegou o meu aparelho e jogou no chão, né. E eu não tinha percebido, inclusive, lá fora eu falo que, graças a Deus, o celular não quebrou. Ele quebrou, ele rachou a parte da frente do celular, tá. É um prejuízo, mas a gente já é acostumado a isso. Portanto, fica esse esclarecimento aqui, tá. Ele já, o rapaz, temos um amigo em comum, muito amigo em comum, e ele já tentou entrar em contato comigo, segundo esse amigo em comum, o rapaz estava com algum problema, enfim, e ele quer se desculpar comigo. Eu não tenho problema nenhum em falar com ele, sabe. Na hora que ele me ligou, ficou mudo, não tenho problema nenhum de falar com ele, de maneira nenhuma, né. E é até bom que ele fale, mas eu acredito que se ele vir a público e dar a versão dele, fica mais fácil. Um grande abraço pra vocês. É isso aí. Obrigado.